E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, vou mostrar como fazer uma cadeia de zumbi galera, pra ter o zumbi aí tirar a onda, vai muito top, cara, quero agradecer meu camarada Jorge, é co-líder lá no meu clã lá de, é um dos líderes né, do clã lá de de royale galera, o cara fez a cadeia, eu peguei, pô cara, dá um vídeo, vou montar a minha aqui, vou deixar irada, deixa no comentário aí galera, o que vocês acham aí, como vocês acham que eu devo montar essa cadeia, vou tentar fazer uma casinha também, pra tentar domar esse lobo aí que vem atacar a gente, valeu galera, é top demais, primeiro antes de eu mostrar pra vocês aqui, eu gostaria de pedir muito like nesse vídeo, que eu sei que vocês são capazes, se inscreve no canal, compartilha galera, que esse vídeo aqui é top, tá bom demais galera, vamos lá galera, vamos lá que vocês verem aqui ó, vamos chamar os otários aqui, opa, opa, tá de noite, olha eles aqui galera ó, aqui tem uma janela aqui ó, eu fui dar de comida pra eles, pô, tá um prisioneiro né, tem que comer, tá com fome, tá com fome, fui jogar um pouquinho de sangue pra eles ali, pô, eles me agarraram ali pela janela ali, deixou meu corpo no chão ali galera, me mataram, mole, esses caras, porra, vamos lá, vamos lá galera, vamos visitar aqui fora aqui ó, pra vocês verem aqui, vamos ver se aparece algum zumbi aqui, que eu já vou mostrar pra vocês como é que prende ele, valeu, olha isso galera, olha eles ali, por enquanto tem dois prisioneiros aqui, dois pilantras, tentou roubar minha casa aqui, entendeu, pô, sou cana, sou polícia e prendi ele, beleza, olha isso galera, olha isso ó, não tirou vida não, beleza, haha, moleque, vamos apertar o, vamos ver aqui, vamos rodar aqui nossa caixinha aqui, ver se a gente consegue prender mais algum ali, que eu vou tá tentando explicar na prática, se não vier nenhum, eu vou explicar como eu fiz, valeu, vamos lá, vou explicar como eu fiz, vou coletar as paradas aqui, não vou coletar nada galera, vou coletar nada, tô em branco aqui, de boa, sem arma, nada aqui ó, vamos lá, tem aguinha aqui pra gente aqui, vamos ver nossa vida aqui, a gente tem que ficar com o menu aqui, que aí sempre aparece, se você ficar muito tempo usando o menu do lado e fora da casa, o, o zumbi aparece, beleza, vamos jogar nossa água aqui, que tem aqui uma pra, pra poder dar um caldozinho e vamos lá galera, vamos lá, vamos apertar aqui, vamos ver qual vai ser, galera, é o seguinte, deixa o like aí, compartilha o vídeo com vocês, entendeu, postei vários vídeos ontem, se você não acompanhou ainda, não viu a série, dá uma passada lá, entra no canal ali e vê, vou deixar o link na descrição aí pra facilitar pra vocês, valeu, e tô pedindo muito obrigado aí, tá geral dando a moral, geral ajudando o tubarão aí, beleza, vocês são mito demais, tá top, então vamos lá galera, não apareceu nenhum zumbi, aqui, infelizmente, não deu pra gravar junto com vocês aqui, esse outro que eu fiz na minha hora do almoço lá no trampo lá, vamos lá galera, o que que eu fiz, o zumbi, eles apareceram aqui pra mim, aí o que que eu fiz, eu não matei ele, eu peguei e entrei na minha casa, olha o esqueminha que eu fiz ali, tá paradinha no rádio ali, depois eu vejo o que que é isso, deve ser o vendedor galera, eu tenho que gravar um vídeo, que eu ainda não fui no vendedor ainda, vamos lá, aí pô, ele apareceu aqui galera, ele apareceu, eu peguei, aí vim pra cá, vim arrastando ele, pô, vim fazendo ele pra armadilha né galera, vem né, tem uma portinha ali, vim pra cá, beleza, pum, aí quando ele ficou nessa parede aqui, no cantinho aqui ó, vou chamar eles aqui ó, quando ele ficou aqui na parede aqui pra querer me agredir, pô, eu vim aqui ó, peguei madeira, quer ver, vamos montar aqui pra vocês verem aqui, deixa eu pegar a madeira aqui, pra ter uma ideia, a madeira a gente pega direto aqui, aí o que que eu fiz, trouxe eles pro canto, ativei a minha parada aqui, tu tem que fazer o chão né, pegou no chão aqui ó, botei um chãozinho aqui pra eles aqui, beleza, aqui não vai, não sei por que que aqui não vai o chão aqui, impressionante, vamos lá, peguei aqui, joguei um chão, ele tá colado ali galera, ele tá colado ali, joguei outro chão, vim com a parede, pá, 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 aí vim aqui ó, pum, fechei ele aqui dentro galera, não sai nem com reza braba, agora vamos ver quando vier a horda, se a horda vai ajudar eles aí, entendeu, vai ajudar ele, pra tentar livrar os amigos aí, entendeu, vamos ver se eles vão meter fuga aqui na nossa cadeia aqui, beleza, então galera, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma arma aqui, e vamos partir pra uma gameplay aqui, vamos fazer o seguinte, vamos tentar buscar lá aquela parada, aqueles recursos lá, vamos lá, vamos lá, vamos, pera aí, deixa eu ver qual arma que eu uso aqui galera, pra matar esses, vou usar esse taco aqui, que é essa madeira e fita, beleza, vamos lá, vamos pegar essa madeira aqui, vamos jogar essa madeira pra cá, e eu não tenho essa madeira não galera, cadê, deixa eu ver, acho que eu botei pra fabricar aqui, eu botei pra fabricar, ó, aqui ó, eu tenho ela assim, eu tenho ela assim, show, agora vamos pegar a fita, eu tenho que tirar aquela, aquela parada ali galera, eu tenho que tirar aquela parada ali, aquela porta ali que tá atrapalhando, beleza, vamos fazer a nossa arma aqui, show, produzir, vamos jogar a fita de novo pra lá, vamos jogar a madeira aqui ó, abastecer aqui ó, beleza, vamos botar lá pra fazer a tábua lá, porque não pode ficar sem produção né galera, aqui é tipo uma fazenda né, tipo uma fazenda, você não pode deixar de produzir as, nada, nada, eu vou pelado hein galera, só vou com a mochila hein, só vou com a mochila, deixa eu ver o que tem de comida aqui ó, beleza, vamos comer aqui, vamos lá, vamos usar aqui, show, 100%, vamos beber uma água aqui galera, vamos beber uma água aqui, e nós vamos bonito lá, vamos invadir com tudo, pra gente poder subir o xpezinha aí da gente aí, é, final de semana aí eu vou começar a invadir aquela, aquela área lá que é mais complicada, entendeu, vou começar a invadir, quer ver, invadir essas paradas aqui, amarela aqui galera, amarela, beleza, vamos lá, vou tentar invadir aquele bunker também, então é tudo nosso, vamos dominar a parada toda, vamos invadir a área amarela, depois vou começar a ir pra área vermelha, beleza, vamos nessa, na floresta ou na pedreira, vamos na floresta, vamos na floresta aqui, vamos gastar nosso 15 aqui, não é o pizarro de pedra né, pra mim tá lá de cima, mas vamos lá, vamos lá, vamos brincar com a gameplay aqui, moleque, que lindo, show de bola, vamos entrar aqui galera, e vamos limpar essa área aqui, vamos subir o nível junto com vocês, será que a gente sobe pro nível, acho que é 42 né, eu tô no 42, agora eu não tô ligado, vamos ver, é, eu tô no 42, vamos subir pro nível, é, 43 junto aqui galera, vamos lá, vamos arrebentar esse zumbi errante aí, toma, moleque, vamos preparar logo aqui pra gente pegar nossas paradinhas aqui ó, nossa madeira, beleza, pra gente preparar nossa machadinha, vamos pegar logo aquele zumbi otário ali por trás ali, vamos que vamos hein galera, vamos lá, vamos brincar de farmar as paradas aqui, que é farmar XP galera, o ideal é farmar XP, esse é o nosso esquema, beleza, vamos lá, vamos com tudo, você que tá começando no jogo, é interessante você ver esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar como funciona as estratégias aqui ó, vem agachadinha aqui ó, vamos pegar por trás que você tira muito dano, ó, você vai tirar 40 de dano desse otário aqui ó, toma, só no cucuruco, beleza, vamos pegar aqui, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui galera, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, show, vamos abrir, moleque, vocês viram a cadeia, gostaram? Vou construir bonito ali o nosso presídio aí, presídio de zumbi, vou tentar botar o reluba ali, será que a gente consegue botar um gordão cara? Porra cara, é porque quando vem a horda, a horda destrói a sua casa, se não, a gente pô, corda não, corda não quero não galera, corda não quero, ah já peguei, não tem jeito, não tem como tirar galera, não tem como tirar, e a pessoa se vem um gordão ali, aparece ali, a gente pôrra, prende o gordão, caraca, aí vai ter que ser uma, uma cela isolada né, porque o bichinho vai tocar o terror, vai querer liderar lá, e vai ser osso galera, vai ser osso, vamos lá, show, o detalhe aqui é farmar tudo, vocês falaram que quer gameplay longa, entendeu? Então você vai ter gameplay longa, pô, mas quero ver o feedback de vocês aí, geral assistir até o final aí, deixar tubarão até o final, valeu? Conto com apoio de todo mundo aí, cadê as pedrinhas para a gente poder fazer a nossa machadinha aqui galera? Vou passar a trazer machadinha, porque fazer a machadinha aqui, a gente está perdendo muito tempo, então, oh esse daqui é o de 80, não me liguei galera, não me liguei, beleza, vamos pegar a paradinha aqui, vamos tirar essa corda aqui, que eu não quero corda, vamos rapidinho pegar uma frutinha aqui, para encher, sempre enche galera, sempre enche, para ficar com a vida cheia, entendeu? Mata ele aí, show de bola, boa, cadê? Só corda galera, eu não quero corda, vamos, vamos, vamos assaltar aqui ó, vamos assaltar aqui, vamos ver o que tem para a gente de bom aqui galera, e vamos que vamos, que a parada vai ser carne de pescoço, opa, show de bola, beleza, ah, dei mole aqui galera, dei mole aqui, chamei ele, chamei logo duas de uma vez, está caindo um toro aqui galera, não sei se vai sair no vídeo, se vocês vão escutar ou não, deixa no comentário aí, beleza? vamos lá, o negócio é bater neles aí ó, vamos comer aqui ó, comer a frutinha ali, a gente tem frutinha ali, nem vai gastar o nosso aqui, até, está vindo, está vindo, olha lá, bota na automática aqui, toma, toma, bota a comidinha aqui, show de bola, galera, está chovendo muito, seu otário, não vem para cá pelado não, porra, cadê as roupas para a gente roubar as roupas dele? tira aqui a paradinha aqui, show de bola, agora o que a gente vai fazer aqui galera? começar a quebrar as paradas, depois a gente vai lá, mata aquele zumbi todinho lá, beleza? vamos lá, vamos lá, pega as paradinhas aqui, show, sementinha, essas paradas aqui é top, tudo galera, tudo no jogo é útil, não tem jeito, tudo aqui no jogo é útil, tudo vai ser importante para você, valeu? então não deixa passar, vem aqui, vem na floresta e limpa a floresta de ponta a ponta galera, leva tudo que você puder levar, se você estiver precisando de madeira, você pega madeira, entendeu? você tem que focar, olha aí, porra, estou precisando de madeira, você vem na floresta e limpa tudo de madeira aí que vai ser top, beleza? então vamos lá, vamos pegar outra paradinha aqui, show, semente, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas de acordo com vocês, né galera? opa, tem que comer aqui hein galera, tem que comer porque a gente não pode dar mole, vem uma parada por trás da gente aí, ferra a gente cara, aí ó, esse luba aqui quebra firme hein galera, toma! vamos lá, vamos comer a frutinha aqui para a gente poder, a frutinha não encheu não hein galera, nós estamos demais, nós estamos demais, outro lobo aqui, olha rapaz, que isso, dois lobinhos, vamos pegar essa parada aqui que a gente vai tirar, vamos tirar essa, tirar essa a minha fedida daqui, e vamos pegar essa pele, essa pele aqui é importante pra caraca galera, vamos aqui, pô, me perdi aqui, vamos agachar aqui ó, para tentar pegar esse vacilão aqui ó, é 40 a gente vai matar ele de boa, pô, pega essa, o, não, o recurso desse luba aqui, não vai pegar não, pegamos esse, show, o before para a gente fazer a nossa carne seca lá, que a carne seca é igual o prato de cenoura né, cara, é muito bom pra gente levar, quando a gente for partir para as paradas, beleza? tem gente que não leva nada né, eu gosto de levar, não gosto de levar só a frutinha não, porque a frutinha, é, tem, enche pouco galera, enche pouco, então tu corre vários riscos ali, então não custa nada não, por causa de um espaçozinho, não tem nada, opa, pensei que tinha quebrado ali, beleza, vamos lá, vamos pegar tudo, quebrou a machadinha aqui, vamos ter que fazer a machadinha, vamos fazer, será que dá pra fazer, dá pra fazer, o negócio aqui é fazer o XP galera, eu quero chegar no nível 43 junto com vocês, hein, junto com vocês, vamos lá, paciência aí ó, olha lá, vem esse Luba aí, rápido pra caramba, show, matamos ele aí de boa, vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui, já ficar com 98 de vida, vamos pegar o recurso dele ali, show, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vou preparar pra gente esse final de semana aí, de tentar invadir o bunker, e pesadão, eu tenho que tentar pegar mais armas aqui, como hoje aqui, tô gravando pra postar na sexta, pega aí, não, aqui não dá, pra postar na sexta, na sexta-feira, eu devo trazer essa parada, aí pra vocês, hein galera, vamos ver, vamos ver, galera, deixa no comentário aí, o que que vocês acham aí de uma live aí, vocês estão de apoio aí, tô precisando de fazer uma live aí pra gente aí, deixa no comentário aqui o que vocês acham, valeu, conto muito com o apoio de vocês aí, o feedback de vocês vai ser muito importante, galera, eu não tô respondendo todo mundo, mas eu estou assistindo, tô vendo os comentários, porque não dá pra responder geral, é muita gente, tá, é muita gente, eu tô postando muitos vídeos, então, os comentários da galera é gigante, beleza, mas eu tô vendo geral ali, tô pedindo obrigado aqui no vídeo aqui, e vamos que vamos, hein galera, vamos que vamos pegar ali por trás ali, beleza, ih rapaz, a gente tá quase, hein galera, tá quase, vem pegar esse zumbi todo aí, acho que ele sobe de nível, hein, esse é o de 80, galera, esse é o de 80, beleza, pega o outro aí de 40, rapaz, tirou muito a vida nossa, uma, duas, cadê, tem frutinha, não tem frutinha, ó, vamos ver aqui o que tem aí, o pano, pô, esse paninho aqui é bom, hein, o que que eu vou tirar, vou tirar a picareta aqui, tá cheinha a picareta, mas vou ficar só de machadinha, vamos lá, vamos pegar essa pedra aqui, boa, pô, a madeirinha lá, tu corre, a madeirinha faz umas paradinhas doidas, hein galera, beleza, galera, é o seguinte, eu vou encerrar o vídeo por aqui, e a minha intenção é mostrar mais pra vocês como funciona o nosso presídio lá, né cara, a nossa, nossa cela lá, pra vocês terem uma ideia de como funciona lá, como é top, beleza, então esse era o nosso objetivo, vai demorar muito aqui a Gameplay, vai a gente subir o nível aqui, mas amanhã com certeza a gente vai estar com o nível acima do nível 42, valeu galera, vamos que vamos, eu conto com o apoio de geral, valeu, deixa o like, compartilha, tamo junto, abração, foi! E aí